O TOTS tá chegando e é o 7Buy preparou uma oferta especial pra você. Essa oferta inclui até 14% de bônus e todos os clientes ainda tem chance de ganhar coins. Novos clientes ainda tem um desconto de 8% clicando no link da descrição. E ainda utilizando o meu cupom LINKER, você tem mais 5% de desconto extra. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Fala aí rapaziada, LINKER na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um Insano aqui pro nosso canal. Viemos então hoje com a previsão da seleção da semana 17, onde você pode tirar de base. Tanto pra investimento, quanto também pra saber o que você pode ou não tirar no player pick dessa quinta-feira, tá rapaziada? Então temos aqui primeiramente a seleção da semana 16, que foi uma seleção da semana que deu um lucro bem agradável, tá? Nessa última semana, eu indiquei pra vocês investimentos, foi bem legal. Quem investiu deu pra lucrar muito bem. E basicamente a seleção da semana funciona de que forma, rapaziada? Tem os jogos ali do final de semana e quando o cara se destaca pelo seu time, ele tem chance de sair na seleção da semana. Quando ele sai na seleção da semana, a cartinha ouro dele fica fora de pacotes. É basicamente nesse tipo de investimento que a gente se baseia. É um investimento pela escassez do jogador no mercado. Então vamos supor, saiu aqui o parerão da massa na seleção da semana. Teve um DMA agradável. A cartinha ouro dele subiu, por quê? Porque não tinha injeção de carta ouro dele no mercado. Então com, vamos falar, que tinha 100 cartas o pareio. Saiu um DMA. Todo mundo que tinha ali as 100 cartas. 100, 60 pessoas utilizaram. Então sobraram só 40. Então a tendência é oferta e demanda, né? Ficou mais caro porque mais gente tava ali disputando pelo preço. É um exemplo pra vocês entenderem, tá? Cara, eu vou mostrar pra vocês alguns jogadores que eu indiquei na semana passada. Vou mostrar o Gaiá. Vou mostrar o Parejo. E vou mostrar o Danilo, que é um cara que eu indiquei pra vocês também. É, pra que vocês vejam a valorização desses jogadores. Mais uma dica que eu tenho pra você é, cara. Se você não tá participando do sorteio lá no Instagram ainda, de 1 milhão de coins, corre lá, mano. Pausa o vídeo, corre lá e participa. Eu nem sei que dia que vai ser o sorteio. Vai ser no final do mês de janeiro, tá? Acho que dia 31, se eu não me engano. Eu não esqueci agora, nesse momento. Mais 1 milhão de coins, véi. Só chance de me tá pra sempre aí ganhando 1 milhão de coins. Link tá na descrição. Tá aparecendo aqui também lá embaixo na tela. Tá aqui o Gaiazeiro, rapaziada. Dá só uma olhada no lucro que deu isso aqui, tá? Pra vocês que falam que seleção da semana é ruim. Gaiá está hoje 7 mil coins. Vamos ver aqui quanto era o Gaiá na terça-feira, quando saiu esse vídeo pra vocês. Ele era R$4.500. E aí o cara falou assim, ah, eu não vou investir que eu tô com medo. Mas aí ele saiu de R$4.500 e ele chegou a bater R$8.200. Foi uma valorização, mano. Não vou nem saber fazer a conta de cabeça, que eu tô emocionado que eu tô de ver o preço que esse cara chegou. Mas, mano, deu um lucro aqui de mais ou menos, mais ou menos, umas 3 mil coins por carta. Isso num cara de 4 mil coins. Então, pra quem investiu aqui, cara, teve um retorno muito bom. O porquê disso, rapaziada? Justamente por ter rolado o DME legal, né? Teve um DME legal, ah, o mercado realmente explodiu. Mais um pra vocês. Parei, que hoje está aqui 18 mil coins. No Xbox, no PC, tá até mais caro. Na terça-feira, quando saiu esse vídeo pra vocês, esse cara, ele tava 17 mil coins. Ele chegou a bater 20. Então, quem investiu no Parei, teve um lucro aqui de mais ou menos mil coins por carta. Vocês estão vendo que nem sempre o mais caro é o que dá mais lucro, né? Posteriormente a isso, caiu. Porque aqui foi o pico do DME, né? Sexta-feira. Depois disso, não teve mais nenhum DME. Não tem porquê comprar. Acabou caindo de preço. Então, foi um jogador aqui que deu lucro também. Danilo. Que é um cara que tá sendo utilizado ali em Iconsuops e tudo mais. É um jogador que tá aqui hoje 2 mil coins. Quando saiu o vídeo aqui pra vocês, na terça-feira ele tava 2,300. Esse aqui acho que não deu muito bom, não. Na quarta-feira, quando anunciou quinta-feira, ele bateu 2,600. Pra quem investiu aqui de 2,300, vendeu aqui de 2,600, lucrou bem pouquinho, né, mano? Lucrou ali umas 200 coins por carta. Não foi muito, mas pelo menos não perdeu. Posteriormente a isso, recuou o preço. E hoje está aqui, então, 2 mil coins. Uma parada que eu tenho pra falar pra vocês antes de mostrar a seleção da semana. Eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, às 10h11. Se por acaso, na segunda-feira, tiver saído um DME legal às 15h, talvez um garantia Icon, algum DME que peça jogador 84, 85, não compensa muito mais investir, tá, rapazinhada? Em alguns jogadores que eu vou mostrar aqui, porque os preços deles já vão estar hypados. Aí a tendência é de cair. Se por acaso não tiver saído nenhum DME legal na segunda-feira, aí vocês podem investir, porque acredito eu que ainda deve sair algum DME legal durante essa semana pra dar uma estabilizada nesses jogadores no mercado pra chegada do Tote. Outra coisa que eu indicaria pra vocês é que se por acaso sair um DME legal e você já estiver com esses caras, independente de ter saído ou não a seleção da semana, eu já venderia. Porque com a chegada do Tote, Deus sabe lá o que vai acontecer com essas forragens, né? Eu acho que vai na luna. Então estamos aqui na previsão da seleção da semana 17 do Futbin, tá, rapaziada? Eu já me baseei em outras seleções pra mostrar realmente os jogadores que mais têm chance de virem. Então olha só, a seleção aqui é composta por Ben Yedder, que pode ser uma carta que recebe o Up. E a galera vai me perguntar, eu posso investir na carta do Ben Yedder? Headliners? Eu não animaria. Eu vou mostrar pra vocês já já o porquê disso. A gente tem Miller, tem Jovic que saiu do Real Madrid, voltou ali pro time dele, já tá cotado na seleção da semana. Agora mal aproveitado, né, cara? Tem sim, aí tem Marela, Tillemans, Alberto, Trippier, Stones, Kine, Alisson, Zentner, Kurzawa, Souza, aquele Souza mesmo, aquele que jogava no São Paulo. Temos o Gearheart, temos o Ndombele, Matheus Pereira, o Mollen, o Bax, o Esnus, cara, não sei falar o nome dele não, cara, Giacomakis, que nome bonito, Bayou, o Wyke, e o Elissum. Cara, é o seguinte, Ben Yedder, 84, se por acaso não tiver rolado um NME ainda, pode ser um cara legal. O Miller, se ainda não tiver saído um DME, pode ser um jogador legal também. O Insigne, da mesma forma. Da mesma forma também, o Albert, Trippier também é legal, Stones e Kine também são legais. Pra quem tem menos coins, jogadores legais, Kine é legal, Kurzawa é interessante, pra algum DMEzinho que chegar, ele é um cara francês também, deve estar sendo utilizado em suaps ainda. Souza, não, e o Ndombele é legal. Então assim, pra mim os melhores são Miller, Insigne e Alberto, pra quem tem mais coins, se por acaso ainda não tiver rolado um DME legal. Pra quem tem menos coins, Trippier, Stones, é Stones, né, Kurzawa e o Ndombele. E a galera que tá se perguntando, poxa, eu devo investir na carta headliner do nosso poderosíssimo Ben Yedder. rapaziada, a carta que upa, vocês investem antes do jogo. O Ben Yedder, ele é um cara que jogou muito bem nesse final de semana, e tá a uma vitória de receber um upgrade por quatro vitórias seguidas ali no Mônaco. E o próximo jogo dele é contra o Olympique Marcelo. Ele o pôr, rapaziada, ele teve uma valorização de quase 8%, ele já subiu 97 mil coins. Então vocês vão vendo o preço aqui, que eu acho que o jogo dele foi mais ou menos por aqui assim, ó. Ele saiu de um milhão, pra um milhão e 328. Então não compensa mais comprar, mano. Porque realmente já tá muito caro. Ele upar aqui pra 88, pode ser que tenha mais uma valorização, pode ser que sim. Mas se por acaso chega no quarto jogo e ele perde, o preço desse cara recua. Então em cara que upa, né, que evolui de overall, a gente realmente investe antes do jogo. Então o vídeo que eu tinha pra vocês hoje, era isso. Se por acaso você for investir, investe com cautela, rapaziada. Eu recomendaria realmente que teve um lucro legal já vendesse, porque o TOT tá chegando e realmente os preços ali tendem a despencar quando anunciar a tela de TOT e tudo mais, essas paradas do tipo. Então fique esperto nos seus investimentos. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Aquele abraço é nóis. Deixa o seu like. Não esquece de participar do sorteio lá no Instagram. É nóis. E eu fui. TOT e tudo mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri